Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Tá chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! A partir de agora, você já sabe, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, aquele show de informação, a notícia atualizada tá aqui! Tem entretenimento também, na pegada do BGO! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! E isso! Temos a assinatura de credibilidade da pioneira TV Leste! Eu e você somos parte desse Timasso da Informação! Vem, 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 ó! Juntos, misturados e abençoados! Não me abandona não, tá? Vem comigo aqui, ó! Terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, Último dia do mês de janeiro, hein? O ano tá acabando, Lamonier! Como que passa rápido, né? Dizia ele que demorou! Todo mundo reclama do janeiro? Tá bom! Daqui a pouco a gente despede o janeiro e vem o fevereiro! Vocês estão querendo é carnaval? Conheço, brasileiro! 31 de janeiro de 2023, o BG já está no ar com imagens! Ah, o vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna! Mostrando aí a região! Ah, lá onde mora ele, né? Alô, Lacoste! Na Lagoa do Pérola! É! Olha! Bonita a imagem! O sol tá rachando, hein? O sol tá quente! Não dá, Lamonier? É! Estaria com a lá de nadar ali, Lamonier? Não é recomendável, não! Já tem o jacaré lá, né? Alô, Pérola! Obrigado pela audiência aqui no nosso Balanço Geral! Lagoa do Pérola! A região toda aí, ó! Vai vir à esquerda aqui na imagem! Sala no seu Cristóvão! Vá pra direita é o Palmeiras Rosanã e a 116 cortando na alta aí! Rodovia Santos Dumont, apelidada de Rio Bahia! Tem também imagens da câmera que fica instalada no prédio aqui da emissora na Vila Rica, mostrando em perspectiva a nossa querida Vila Bretas! É o bairro Vila Bretas, tem um pedacinho do bairro São Paulo, lá no fundo, lá no fundo! Um pedaço do Carapina! É, tá na imagem! Eu tô vendo, eu enxergo o Carapina de longe! 34 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 56% e 99%! Vem comigo que tem informação no ar, ó! O balaio tá cheio, ó!